Aqui podemos observar um viciado em hábitos em seu habitat natural, onde após acordar com o Sleep Cycle e fazer a sua meditação, ele se prepara para iniciar o dia com um banho gelado. Não vai doer, não vai doer. Tu bebe água com limão quando tu acorda? É mega saudável, é muito bom pro teu corpo, tem os lances de desintoxicar e tal. Eu vi num vídeo. É muito importante tu fazer o planejamento do teu dia pra tu não procrastinar durante ele. Na real, vou fazer isso aqui depois. Meu, o importante é tu visualizar teus objetivos, que daí o universo se encarrega de te levar até lá. Tipo um Uber, eu não escuto música. Quem é que tem tempo pra isso? Podcast, meu, podcast. Só podcast o tempo todo. Mano, ontem eu comecei com sete hábitos novos e eu já tô sentindo os resultados. Parece que eu sou uma nova pessoa já. Quantos livros tu lê por mês? Pouco, meu, pouco. Conhecimento nunca é demais, meu. Tua mente é a tua ferramenta mais poderosa, tem que desenvolver mais ela, meu. Com licença, tem um minuto pra falar do nosso senhor e salvador Tony Robbins? Vai, eu tô fazendo o serviço da empresa. Por que não? Tu tem um minuto pra falar do nosso senhor e salvador Tony Robbins? Valeu, cara. Por que não? Mano, eu sei que semana passada eu falei que o lance era ser vegetariano e que eu não comia mais carne. Mas eu descobri essa nova dieta do sol, que faz bem pra pele, te dá mais energia. Júpiter vira teu ascendente e traz o amor perdido em até duas semanas. Eu leio vários livros. Aham, legal, legal. Mas acho que já deu um pouco de falar de ti, né? Agora vamos voltar a falar de mim. Podcast, meu, podcast. Podcast, podcast, podcast. Mas esse lance de café é demais, isso aí não existe. Dentro da Matrix, tu acredita nisso aí? Meu, eu sei que eu tô com cara de cansado, mas isso é porque eu tô sendo a minha zona de conforto. E tu com essa cara aí de quem tá dormindo o suficiente? Ah, eu sempre trabalho em cafés. Afinal, eu sou um empreendedor. Não é que eu tô dizendo como tu deve viver a tua vida. Eu só tô te dando um monte de conselhos sobre o que tu deve fazer sem tu ter me pedido. Meu, tu tem que ouvir mais podcast, meu. Às vezes eu fico meio ansioso do nada. Não sei por que, eu acho que eu preciso de mais café. Já te falei como ouvir podcast é a melhor forma de aprender? Já? Ah, bom. É importante não esquecer. Tá, agora tu me dá uma licença que eu vou começar o meu deep work aqui, tá? Tá bom. Hã? Tu perguntou o que é deep work? Não. Não, então, deep work é quando eu fico focado por horas no meu trabalho ou no meu estudo. Por exemplo, agora eu vou começar com cinco vídeos motivacionais primeiro, aí eu vou assistir dez vídeos sobre produtividade, três sobre red pill, 29 sobre nofap, e quando a culpa de eu não estar realmente trabalhando e começar a bater, eu vou ver que já passou muito tempo e já não vai mais a pena começar, né? E eu vou deixar pra próxima vez. Uma das principais coisas que a gente queria mostrar com esse vídeo meio diferente que a gente fez é o equívoco que muitas pessoas cometem, que a gente já cometeu também, de achar que os hábitos são uma solução mágica para os problemas que a gente está passando. E além disso, numa tentativa de reforçar que isso vai ser uma solução mágica, de ficar compartilhando com todo mundo, falar o tempo todo que agora o lance é fazer isso ou o lance é fazer aquilo. Por exemplo, o banho gelado. Um dos principais motivos pelo qual a gente toma banho gelado, e compartilha isso aqui no canal também, é porque ele é um treinamento diário para tu desenvolver a habilidade de conscientemente te tirar da tua zona de conforto e operar fora dela. E, por exemplo, vamos supor que tu quer colocar aquela hora extra no teu trabalho ou que tu quer conseguir falar com pessoas desconhecidas para aumentar tuas amizades ou o número de pessoas com quem tu te relaciona. O banho gelado pode te ajudar nisso. só que ele não vai fazer isso por ti, ele não vai fazer tu ficar aquela hora a mais, ele não vai fazer as pessoas virem falar contigo. O que acontece é que tu vai estar mais propenso a conseguir superar esse desconforto de colocar a hora extra de falar com a pessoa. Mas tu ainda tem que colocar essa ação. Então, quando a pessoa acha que o hábito é a solução mágica, ela começa a fazer ele por alguns dias, ela não tem o resultado esperado porque o resultado vem com a consistência e com o tempo e daí ela acaba largando aquele hábito, procura por outro e quando ela acha, ela se agarra àquele outro hábito e o ciclo começa novamente. Ou seja, construa sim novos hábitos. Eles vão melhorar o teu processo e vão te deixar mais forte. Só que eles não vão ser a solução mágica que talvez tu esteja procurando. E lembra de não tentar empurrar esse goela abaixo das outras pessoas porque provavelmente o que vai acontecer, elas não vão querer nem te ouvir. Deixa os teus resultados falarem por ti com o tempo e quando elas verem isso, se elas quiserem mais informação, elas vão vir te pedir e aí sim tu ajuda elas da melhor forma possível. Por fim, compartilha conosco aqui nos comentários qual o principal hábito que tu está desenvolvendo agora e como está sendo esse processo para ti. E se tu quer receber ainda mais conteúdo nosso 100% gratuito toda sexta-feira no teu celular, clica no link que vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário para fazer parte do 5 Jebs de Sexta, que são as nossas 5 principais sacadas, 5 principais aprendizados que a gente teve durante a semana. E se tu é empreendedor ou empreendedora e está buscando uma rotina sustentável com mais desempenho e qualidade de vida, a Mentoria Titã é para ti. Clica no link que vai estar aqui embaixo também na descrição e no primeiro comentário para tu te candidatar a uma vaga. E não deixa isso para depois porque semanalmente a gente recebe literalmente dezenas de formulários preenchidos. E se tu gostou desse tipo de vídeo mais sátira que a gente fez, deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer mais deles então. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.